Mas o que é muito importante, a parte técnica. Tem a parte técnica que você vai desenvolver. Agora, muitas vezes, eu vejo excelentes músicos, excelentes músicos, fantásticos, que já estão com a parte técnica pronta. E eles poderiam estar jogando num nível alto em termos de carreira. Mas elas não sabem como se comportar na carreira. Porque elas nunca tiveram aula sobre carreira. Então, foi um negócio que eu desenvolvi desde o ano passado. Eu venho desenvolvendo mentorias de carreira. Show. Por quê? Porque eu acho, assim, e quando eu falo mentoria de carreira, é a importância, é como ter um professor. A importância de ter alguém olhando os seus pontos cegos. Aquilo que você não consegue ver. Aquilo que está óbvio, que está grudado na sua testa, mas você não consegue ver. E o músico tem muito disso, né? É. Na verdade, o que eu diria é que o problema do músico é essa falta de humildade que você falou. Uma vez, alguma pessoa falou assim, numa palestra, que você precisa ser um experto na sua indústria. Não é naquilo que você faz. É na sua indústria. Porque, às vezes, a gente acha que ser músico é tocar um instrumento. E grande parte do nosso ofício é isso. É a parte técnica. que é tocar um instrumento, dominar e saber se comunicar com ele. Massa. Isso leva anos. Ambientes certos, professores certos, informações certas. Depois disso, a gente tem que pensar que existe outro nível. Ou, paralelamente a isso, existe outro nível. Que você está dentro de uma indústria. O que você faz é a indústria da música, a indústria da arte. A gente pode dizer assim, poxa, mas é uma indústria? Eu nunca vi uma fábrica de música. Existe fábrica de música? Então, mas existe um mercado musical. O mercado musical é o que paga o meu salário como professor, o seu como professor. Sim. Ou, né, as entradas financeiras é o que paga o nosso encordoamento. E isso depende de você saber servir. Então, para você saber servir, você precisa ter consciência que existe uma indústria, existe um mercado. e que muitas vezes, essas pessoas que fazem o mercado, elas não são exímios músicos. Faz sentido, Ricardo? É isso mesmo. Elas são pessoas que sabem vender concertos, elas são pessoas que sabem se comunicar com o público, que sabem negociar e captar os recursos, sabem negociar e captar os recursos, sabem identificar para quem ela presta e para quem ela não presta, porque eu vou dizer para você, eu vou dizer um negócio só para chocar. O funkeiro não é que ele não presta, ele presta para muita gente que gosta de funk. O músico clássico não é que presta ou não presta, mas talvez ele não preste para o mesmo público que é fã de funk. E aí você tem que entender que dentro da indústria da música existe numa esfera, num lado o funk e no outro existe a música clássica. Eles podem dialogar? Podem. Só que eles estão em esferas comerciais muito diferentes, porque eles servem, servem, o funkeiro serve o público do funk. A pessoa da música clássica, ela serve o público da música clássica. Esse público é o que não se mistura, não é o músico que não se mistura. Porque eu conheço funkeiros e também, assim, respeito. Eu respeito. Eu gosto da música? Não. Eu sirvo o mesmo público que eles? Não. E aí é uma ingenuidade minha achar que eu sirvo. Porque se eu começar a fazer funk no violoncelo, aí eu vou servir o público deles, mas aí eu vou deixar de servir o público da música clássica. Essa consciência básica, que parece óbvia, ela não é tão óbvia assim. Não é. Então, eu acredito... E às vezes as pessoas não procuram enxergar, né? Isso. E aí isso, a gente estava falando mais cedo em off, sobre posicionamento, e isso é posicionamento. Não quer dizer que você começou música clássica ou aprendeu música clássica, também você precisa morrer na música clássica, não. se você quiser mudar, mude, mas aí você vai ter que mudar bastante seu posicionamento, né? Porque você vai estar servindo a outras pessoas, a outro público. Você está acostumado a servir o público da música clássica. Você quer mudar? Dá pra mudar. Boa notícia aí. Dá pra mudar. Só que você tem que entender que você está servindo a outras pessoas. Não é mais aquela pessoa que ia ao seu concerto que vai gostar necessariamente daquela sua nova posição, por exemplo, como músico pop. e está tudo bem. Está tudo bem. Agora, saiba que você não consegue servir a tantos reis assim. Então, o seu público, de certa forma, é seu rei. E você tem que conquistá-lo, servi-lo da melhor maneira possível. Se o seu público gosta de técnica, você vai ter que conquistar a técnica. Se o seu público gosta do som mais limpo e lindo do mundo, você tem que conquistar esse som. Assim, você vai conquistar o seu público, vai servi-los cada vez melhor. Você entendeu? Sensacional. Car soil. Não.